O Ministério das Comunicações lançou um aviso de habilitação para emissoras educativas em 37 cidades. O edital do Plano Nacional de Outorgas prevê a implantação de rádios FM e TVs em municípios de 18 estados. As entidades interessadas em prestar o serviço já podem fazer as inscrições. Universidades, entidades privadas e governos estaduais e municipais podem, a partir de agora, se inscrever no Ministério das Comunicações para ter uma emissora de rádio ou TV educativa. O prazo para inscrição é de 60 dias. No aviso de habilitação lançado nesta sexta-feira pelo governo federal, estão contemplados oito municípios com serviço de TV e 29 cidades podem implantar rádios educativas. Pela primeira vez é previsto o uso de tecnologia digital. Até o fim do ano, o número de municípios atendidos por rádios educativas deve subir para 884. As rádios e TVs educativas devem divulgar programação cultural, educativa, pedagógica e até de formação profissional. As emissoras não podem desenvolver atividades lucrativas e devem estar ligadas a instituições de ensino superior ou médio. A chamada outorga que é a permissão dada pelo Ministério das Comunicações para um emissora educativa funcionar, vale por 10 anos para rádio e 15 para televisão. Em julho, o Ministério das Comunicações modificou regras no processo de concessão de outorgas. O objetivo é atender as cidades que ainda não têm o serviço e ter critérios mais claros na escolha das prestadoras do serviço público. É mais um instrumento que nós temos disponível para fortalecer o processo educacional, gerindo programas educativos que podem ajudar na formação e na qualificação das pessoas. Nós estabelecemos critérios claros que envolvem participação na direção da fundação que vai executar o serviço de uma entidade, de integrantes da entidade de ensino superior ou médio. Colocamos também a representatividade dessa instituição de ensino médio superior no município em que será executado o serviço. Então, quanto mais alunos, significa que ela tem uma maior representatividade. Então, pode executar, pode prestar esse apoio pedagógico de uma maneira mais qualificada. Tempo de funcionamento da emissora. Tempo de funcionamento da emissora.